A atualidade espampa, oferecimento, se crede, um mundo melhor a gente faz junto, vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite, está entrando no ar a partir de agora a atualidade espampa. O governo municipal diz que vai parcelar o reajuste salarial dos seus servidores em quatro parcelas. Provavelmente a Assembleia Legislativa do nosso Estado fará uma convocação extraordinária para discutir a segurança do nosso Estado. E os juros do cheque especial, ou juros do cartão de crédito, bate um novo recorde. E dormir com este barulho, dormir com esta falta de segurança, e a gente acorda, e a gente dorme, e só tem notícias que tiram o nosso sol. Mas estes e outros assuntos que estão na pauta, que marcaram o dia de hoje e vão marcar as próximas horas, estão chegando aí na sua casa, onde você está. É o nosso encontro com as notícias que marcaram o dia, com o bom humor, com esta seleta bancada da atualidade espampa, que está entrando no ar para todo o Estado do Rio Grande do Sul e lhe faz um convite. Fique conosco, você não vai se arrepender. Depois de um final de semana, que teve sol, que teve neblina, temperaturas altas, temperaturas mais ou menos, estamos de volta para mais um encontro com vocês. A temperatura mais alta começa a deixar o cérebro da gente um pouco mais agitado, né? Começa a aquecer um pouco a moleira, e a gente começa a... O que eu estava com duas cabeças, seu Mário Marcelo? Eu estava aqui aos risos. Aos risos, que bom, mas é bom, é bom começar a ser mais risos. Por causa dessa figura aqui. Essa figura aqui. Essa figura, aqui ó, a seta continua. É, a seta. O que que houve, seus caras? Quando disparou o alarme, eu dei a chave para o nosso colaborador, o querido Câmara, nosso colega. É um filmmaker, um homem de altíssimo padrão. Sim. E ele ficou rindo. O que que ele é o nosso colega? Filmei, cara. Porque na linguagem fashion não existe mais o câmera, é o filmmaker. Filmei, filmei. Filmei. O que ele fica bravo, ele fica bravo para assistir demais. Ele fica falando... Você está fazendo uma abertura bacaninha, um editorial bacana. Eu estou primeiro a fazer. Estou tentando, estou tentando. Pois é, ele está aprendendo, inclusive, né? Está aprendendo. Está aprendendo. E ele fica falando no meio aqui, esse comedor de capivara aqui, fica... Você é atraso no chão de... Você tem um comedor de capivara? Carne de capivara. Ele vai na sua sacaria e pede... Proibido. Não, mas o histórico não é comer caia de capivara nos últimos 30 anos, né? É só top, número 9. Parou, parou, parou. Esse programa não é de culinária. Ei, Moutinho. Não, o programa não é de culinária. Não é culinária o nosso forte. Receitas não é culinária o nosso forte. O nosso forte são notícias. Notícias dos mais diversos setores, de economia, como, por exemplo, juros, né? Os juros que nós falamos agora há pouco. Altíssimos os juros. Altíssimos os juros. Cheque especial, trezentos e tantos por cento ao ano. E o cartão de crédito passou de quatrocentos por cento ao ano. O recorde, o recorde, aquele que eu não gostaria de estar... Não. Então, assim, ó. Vai fazer uma continha, não coloca no cartão de crédito se não consegue pagar a fatura por inteiro. Se paga aquele mínimo do cartão de crédito, é a maior roubada. Em um ano, você terá uma dívida de quatrocentos e tantos por cento a mais. Faz um cálculo aí. A pessoa deve mil reais no cartão de crédito. Um ano depois, quanto que ela deve? É que tem que deixar bem claro uma coisa que as pessoas não percebem. Aquela taxa de juros que vem ali, ela é progressiva, é juro composto. É juros sobre juros. Que a grande discussão nos tribunais é esse, né? É o juros sobre juros. Então, o sujeito pensa assim, ah, a taxa de juros mensal de sete por cento. Ah, bom, se eu dever cem, eu vou ter sete juros. Não, 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 não. Não é não. Aquilo ali é juros sobre juros, é juros compostos. O sujeito que fica devendo cem reais por um ano vai pagar quinhentos no final. É a tese que Santa Catarina levantou e o Rio Grande do Sul se incorporou, os dois governos, no sentido de diminuir a dívida que tem com o governo federal. Mas reduz em setenta por cento, aí quebra o governo federal, que está contando com a entrada, pelo menos os registros contábeis, a entrada de quinhentos bilhões. Quinhentos bilhões cai para duzentos bilhões a dívida. Esta é a grande discussão. Acho que será uma decisão menos jurídica e mais política para não quebrar o governo federal. Totalmente política. De qualquer modo, com esses juros aplicados aos empréstimos pessoais, sobretudo os cartões de crédito, os banqueiros não param de rir. Sabe o que é o mais interessante ou o mais debochado do povo? Se tu pegar esse mesmo dinheiro e colocar no banco, nesse mesmo banco, ou seja, eles deveriam te pagar, uma vez que eles cobram, dizem, eles emprestam. Nossa, eles não pagam nada. Se tu poupar, quanto que dá? De 0,60. A poupança é o quê? De 0,60. Não é 10% ao ano? Não, 6% ao ano. Você paga a poupança... Isso é escandaloso. A poupança, quem destruiu a poupança, quem começou a destruir foi o Fernando Henrique e a turma da Sofia terminou a destruir. A caderneta de poupança é a seguinte. Não, os dois destruíram de mãos dadas. A caderneta de poupança deveria ter taxa flutuante vinculada ao mercado e não tem. Então, o que é que estabelecer? 6% ao ano. Gente, nós estamos com uma inflação hoje de dois dígitos. Ou seja, você deposita no banco, você, além de dar o dinheiro para o banco, você ainda paga para o banco para ele cuidar do seu dinheiro, para ele ficar com o seu dinheiro. Aí você vai pegar um dinheiro emprestado, eles cobram 8% ao mês, 7% ao mês. Pô, isso é uma sacanagem. Burt, qualquer país decente, na Alemanha, um banco daquele resolve, vou cobrar uma taxa de juros de 3% ao mês. No outro dia... Está fechado. Está fechado. No outro dia vai as autoridades monetárias lá e tiram os diretores do banco ao gemado. Aqui no Brasil pode tudo. A remuneração dos bancos no mercado internacional, nos países envolvidos, por exemplo, está muito baixa. O juro na Alemanha é negativo, no Japão é negativo, nos Estados Unidos 0,5%. A remuneração do dinheiro que fica depositado é uma remuneração baixa. Mas quando tomam dinheiro emprestado do banco, não é esse juro estratosférico a que nós estamos submetidos. O banco não é obrigado a pagar o que você quer pelo seu dinheiro, mas ele também tem que ter limites. Ele não pode fazer essa verdadeira esborna que foi transformada no Brasil. Os dois maiores bancos privados do país, Itaú e Bradesco, ano após ano publicam recorde com lucros astronômicos. Record. É o maior lucro do planeta, são os bancos do Brasil. Falando em esborna, falando em Brasil, eu vou puxar um assunto que todos vocês vão poder falar alguma coisa e que muitos telespectadores estão aqui sedentos para que seja falado. Por exemplo, no e-mail do seu Sérgio Boulart, eu vou traduzir, eu acho, muitos e-mails. Perícia do Senado, culpa Dilma por decreto sem aval do Congresso, mas isenta de pedalada fiscal. E agora como fica? É o que ele pergunta. Aí, no osul.com.br, que é o nosso portal, que é o qual você acessa e tem praticamente todas as notícias que nós falamos aqui, que saem em todos os jornais e telejornais e programas de rádio. Você acessa, você baixa o aplicativo na sua plataforma, não tem custo algum e você tem todas as notícias que você quer ter à sua disposição sem custo algum a hora que você quiser. Dilma agiu para liberar crédito, mas não nas pedaladas fiscais, é o que aponta a perícia do Senado. E assim, é o que pedem os nossos telespectadores, que falemos sobre este assunto, eles querem saber alguma coisa. E quando falam também, agora como fica? Eu tenho que me penitenciar com o nosso telespectador, o Sérgio Gustavo Clavê, que desde a semana passada ele mandou um e-mail, o primeiro eu não recebi, depois eu recebi e o programa estava muito louco na sexta-feira e eu acabei não lendo. Ele escreve uma mensagem e mostra a sua indignação com relação a toda essa corrupção que está acontecendo e fala sobre investigação também sobre o presidente do Senado. Aí a pergunta que ele faz, que é o que todo mundo faz aqui, é a seguinte, que essas investigações, o que terão de resultado positivo para a nação? Ou será que tudo isso vai acabar em pizza? Então, eu gostaria de ouvir o Armando Burdi, o Gustavo Vitorino, que é o que um telespectador pede e, obviamente, que a Sofia Cavedon também. Por favor, Burdi. Bom, isso é uma perícia. Sobre isso tudo o que aconteceu? É uma perícia, dentre tantas outras que já foram realizadas, que poderão ser realizadas, são pareceres. E essa decisão cabe ao Poder Judiciário. Na verdade, o que o Congresso faz é o julgamento político. A decisão favorável ao afastamento da presidente foi muito menos pelas pedaladas, mas muito mais pela, não mais recessão, mas depressão econômica, 11 milhões e meio de desempregados, juros altos, perda de confiança em investimentos. O dinheiro existe, os investidores aqui não empreendem e, com isso, provocam desemprego e o retrocesso do desenvolvimento econômico. Então, é uma notícia, é uma manchete de hoje, mas ela ainda não é um subsídio suficiente para dizer, não, muda tudo. Pode até vir a mudar. Se essa perícia, que não se sabe bem exatamente quem fez, se foi uma intenção política ou não, mas nesses termos, quando a legislação fala, caracteriza a pedalada e ela já foi comprovada, eu acho que uma perícia não vai ser o motivo suficiente para a alteração do caminho que foi tomado pela maioria da Câmara dos Deputados e do Senado. O Mauro e Fontana quer te ouvir, tu quer se quer a Sofia falir lá, se você quer falar. Não, até por uma questão de cavalheirismo. Por favor, Sofia. Então, tem algumas observações, olha só. Primeiro que não é qualquer perícia, é uma perícia solicitada pela comissão do impeachment, que é uma comissão plural e que tem maioria contra a Dilma. Eu digo que não conheço ainda quem foram os autores da perícia. Se a senhora puder nos esclarecer, nós podemos agradecer. É, aqui diz que é uma perícia feita a pedido da comissão, possivelmente com técnicos da, que não diz de quem... Pode ser até técnicos favoráveis, simpatizantes do PT. Não, é do próprio Senado, eles responderam, os peritos responderam no... Perito do Senado? Os peritos resolveram, deixa eu dar notícia aqui, Os peritos responderam 99 perguntas feitas pelos parlamentares, pela defesa e pela acusação. Na real, na verdade, a Dilma vinha afirmando, eu não me envolvi tecnicamente no empréstimo do plano safra. E, ao mesmo tempo, veja que os peritos, eles decidem duas questões, uma pró e outra contra. Contra a Dilma, de fato, a Dilma fez os decretos, e os decretos deviam ser feitos por lei e não por decretos. Enfim. E sobre isso, o que eu tenho a dizer? Duas questões, né? Ambas as responsabilidades do decreto, na minha opinião, são do Temer também, que assumiu a presidência, mas tem um detalhe interessante, que o Pepe Vargas depôs na comissão do Senado, porque ele era ministro, e dizia a respeito a dois decretos. E olhem só do que trata o decreto. Os dois decretos, rapidamente. Um era complementar recursos para o fundo do idoso, e o outro para o fundo da criança e do adolescente. Por quê? Porque as pessoas depositam no fundo no final do ano, ao fazer a declaração de imposto de renda, e aquele recurso só entra no ano seguinte, e não tem previsão no orçamento do ano seguinte, porque é um recurso novo do final do ano. E aí a presidenta fez os decretos. Então, ou seja, não eram crimes. Pode dizer, é bem, é irregular. Na verdade, agora eu tenho que acordar com um burte, o julgamento é político. Claro, mas é muito importante que fique claro. A presidenta não fez crimes. A senhora, a isso se soma. Quebra dos fundos fiscais. Não, mas aí nós vamos somar. Tudo isso, a responsabilidade do vice-presidente. Quatro anos vice-presidente, depois presidente, no primeiro ano vice-presidente. Então, só eu queria responder ao telespectador sobre o tema que vai acabar tudo em pizza. Porque eu acho que tem uma notícia interessante, que aí o Vitorino até deve conhecer um pouco, esses meandros, vai comentar com competência. Porque o que a gente vinha celebrando com a Operação Lava Jato? Uma das questões não eram só as prisões, era a recuperação de recursos. A última notícia que temos... Que para a Petrobras ainda querem se desculpar? Não, o que é que está se desculpando? Aliás, deveriam... Ah, não se desculparam? Não. Não vão se desculpar? É, eu não entendi a tua questão. Não, é que eu comprei ações da Petrobras, usando o meu fundo de garantia, a 38 reais. O Felipe Vieira também pedeu um apartamento nessa função. Está 8 reais hoje. Não vou pedir desculpas para aconselhar por quem? Eu estou dizendo o seguinte, que a... Vamos lá, eu não quero ficar sem o assunto. Muito rápido, até agora, o que que os acordos de leniência, ou seja, os acordos que fazem, devolvo tanto, chegaram a recolher 342 milhões, voltaram, e eu não estou dizendo que isso é merda, estou dizendo, olha, voltaram. Só que a Petrobras recebeu só 159 milhões. Por quê? Porque o Sérgio Moro lá, o Ministério Público, não estou disputando recursos, os recursos estão puxando para si, para o trabalho da justiça. Você está chamando o juiz Moro de... Ele pediu mais? Não, é que ele... Não tem fralde. Não tem fralde. Não tem fralde. Não tem fralde. Tem um pedido, inclusive agora eles queriam 80%, que o Janot pediu a restituição, o Moro pediu mais e foi negado pelo Teori Zavascki. Tem todo um debate. Então, não volta tudo para a Petrobras, mas está voltando muito dinheiro. O senhor, o senhor, a sua opinião sobre o pedido pelo telespectador. Eu queria só resumir. É ruim que não vá. O telespectador pediu... Eu quero focar, eu não quero dispersar o assunto, eu quero focar no relatório. É o seguinte, essa perícia foi uma perícia feita pela... Solicitada pela defesa da presidente Dilma Rousseff, em que os técnicos deveriam responder algumas perguntas. Algumas. Apenas sim ou não. Foram elaborados, são 18 quesitos, dos quais, 7 dos 18 quesitos foram aprovados, perguntas dos defensores da dona Dilma Rousseff. Mais precisamente, o trio que falava na frente ali, que aparecia sempre na televisão. A dona Vanessa Graziotinha, a Gleisi Hoffman e o Bilderberg Farias. Bom, 7 desses quesitos foram... A resposta deveria ser sim ou não. Aonde que está a ausência da dona Dilma, o que não representa falta de responsabilidade direta sobre o ato? Eles perguntam, consta no documento a assinatura da dona Dilma Rousseff, sim ou não? Aí, vinha a resposta. Não, não consta. Então, assim, se você vê um copo d'água, você pode ver metade com água ou metade faltando para encher o copo d'água. A situação, ou seja, a turma do seu Temer, enxerga a metade de água que tem no copo. A turma da dona Dilma enxerga a metade que falta de água para encher o copo. O que eles responderam? Responderam que, em parte dos documentos que estabeleceu a pedalada, ou seja, jogou para o exercício fiscal o seguinte, uma dívida que era para ser pago repassando recursos aos bancos, não tinha a assinatura da dona Dilma Rousseff. A assinatura era das autoridades econômicas. Então, assim, anotem. Tanto a defesa da dona Dilma quanto a acusação da dona Dilma, vão usar o mesmo relatório, cada um enxergando metade do copo diferente. Traduzindo especificamente o que o nosso... Agora, eu queria falar sobre a questão do Sérgio Moro, esses acordos de leniense, o que volta. Não é irregular isso que está acontecendo, porque existe uma legislação que prevê que esse dinheiro que retorna fica X% com a empresa, X% com o judiciário, X... Enfim, existe uma legislação, não é irregular. Pode não ser certo, assim como outras tantas legislações, mas ela existe, então ele não está contra a regra. Outra coisa sobre o juiz Sérgio Moro. Não sei se vocês viram, mas ele foi ovacionado. No show do Capital Inicial. No show do Capital Inicial, as pessoas levantaram, bateram palma para ele durante um minuto inteiro. Dinheiro Preto não conseguia falar. Quer dizer, ele se levantou, fez uma cena, as pessoas batiam palma. E aí ele tocou a música Que País é Esse? De Legião Urbana, nomeada de Sérgio Moro. O Marni perguntou... E o ginásio inteiro ficou aplaudindo. Aplaudindo o tempo todo. O Marni perguntou na sexta-feira quem é o nosso líder, né? E a gente realmente está carente de líder. Alguns WhatsApp chegaram nesse sentido. O nosso líder hoje é o juiz Sérgio Moro, assim como já foi Joaquim Barbosa. E eu também, por uma única razão. Foi Joaquim Barbosa. Chicão, chicão. Até descobriram que ele comprou um apartamento lá, havia uma empresa nos Estados Unidos, para não pagar os impostos. Deve ser por isso que ele voltou para o Brasil. O juiz Sérgio Moro, ele olha, eu acho que... Cuidado com os heróis. Exatamente, cuidado com os heróis. A gente acha que tem esse exemplo com relação ao Lula, né? Que era o grande herói do povo e hoje a gente vê que valente ele não é mais nada. Olha, olha, olha. Nesse final de semana... Exatamente, você está quase ganhando as pesquisas. Ele continuou, Lula, nada, 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 nada. A propósito do lançamento da sua candidatura... Ah, boa. Quantos votos você já tem esticando no fim de semana? Querida, impressionante como a classe dos vereadores estão embaixo. Não, fala dos teus votos. Não, impressionante. Eu fiz uma brincadeira aqui. 2.750 pessoas, além de votar, compartilharam e dizem que vão ser meu cabo eleitoral. Eu nem sou candidato, não sou, sabe por quê? Por causa que eu falo o que o senhor está pensando. Mas olha o... Que lá na cama dos vereadores... Não estão fazendo absolutamente nada para essa cidade. A cidade está um lixo. Isso aqui é comparado com Cabum, Baguitar e Colombo, a capital de Sri Lanka. Os vereadores é só papo furado, porque estão lá inaugurando rua, é nome de praça, é municipal e bababá. Não fazem nada. Aquele discurso... Eles não têm coragem de enfrentar o EPTC, que é a maior máfia e indústria de multa, que assalta a nós todo dia. Então, para que esse cidadão lá? Para ter uma cama, para dizer que é democracia, que é democracia. Democracia é para eles, que é um salário garantido por mês. Tem CC. Eu estou louco para entrar nessa boquinha. Não vou entrar esse ano, porque está muito tarde. Mas no próximo eu vou entrar. E a campanha vai... Chega de blá, blá, blá. Vamos renovar. Vamos pegar essa gente e tirar tudo. Chico, estou formido. Chicão, Chicão. Vereador, olha. Classe baixa. Todo mundo dizendo, Chicão, vereador, até queimou o teu filme. Perde o chame, perde o pés. Parou, parou, parou. A gente chamar um cara que não é fecha. Olha aqui, eu quero saber uma pessoa que se conhece muito bem. E essa pessoa que se conhece muito bem, o senhor Alcir Correia da Silveira. Sabe quem é o senhor Alcir Correia da Silveira? É um telespectador assíduo nosso. Ele sabe tudo, tudo de atualidade espalda. Ele conhece todos nós. Ele conhece... Cuidado, Sofia. Isso dá sorte. Isso é o telefone celular. Isso dá sorte. Sorte principalmente para quem vende celular, porque o dela está... Ainda bem que o Alcir Correia da Silveira, nosso telespectador, diário do nosso programa. Ele conhece todos nós com perfeição. Eu quero mandar um beijo grande para ele. Ele é uma pessoa que eu conheço. Ele é pai do meu amigo, querido Ricardo Silveira. Parido da Karina. Avô do Mateusíssimos, querido. E ele sabe tudo. Ele sabe assim... Quando a Magda olha assim e fala com o Chicão... Eu já sei o que o Chicão vai dizer. Então, Chicão, o pessoal está te notando mesmo. Então, Alcir... Quando eu esqueci alguma coisa que eu fiz... Você deu uma força nova na política. Uma força nova. Primeira coisa, eu ia doar o salário... Claro, é para mudar de assunto... Alguma organização filantrópica de velhinhos assistidos. E não ia botar o salário no bloco, não ia botar a CC e nem gatinha no gabinete. Que nem estamos todo mundo fazendo aí. Chicão, eu conheço. Chicão, sábado, sábado. E não é essa turma do blá, blá, blá. Vamos parar, vamos parar aqui. Sábado, sábado a tarde, convidei três dos melhores especialistas em marketing político de Porto Alegre para um bate-papo, um café fashion da cidade. E perguntei sobre as perspectivas do teu surgimento para liderar as massas. Eles concordaram plenamente. Isso tem todo o perfil. Inclusive, sugeriram o nome do partido. Porque... Não, vamos tirar o P. Porque o P lembra propina. Todo é P, tudo é P. P, de tal, P, de tal, P, de tal. Eles estão sugerindo BIP. Porque é uma sigla que ninguém vai esquecer. BIP. 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 Está bem o BIP? BIP. Agora, qual o significado de BIP? Não tem ideia. Não tem ideia. Telefone ocupado. Olha, busca irrefriável do prazer. Está aí, pô. Está aí uma boa plataforma. É uma grande plataforma. PIP. O PIP. O PIP. Está todo mundo fazendo o dinheiro do público aí, né? Então, o senhor chamou ele de epicurista ou hedonista. Eu gostaria... Eu gostaria... Não, vou... Eu não vou falar sobre isso. Não, não, é um crasso. Espera aí, fala um pouquinho. A polêmica não tem gente bonita, não tem gente elegante. Só um pouquinho, já pediu um paninho para ele arrumar tua bancada aí. Acabaram de me adicionar que eu quero chicão para a vereadora. Olha aqui, eu já estou adicionando o vídeo. Eu já estou adicionando a dona falando. Muito bem. Muito bem. Eu tenho direito de resposta aqui, Mariana. Não tem direito de resposta. Não tem elegância. Primeiro eu vou falar sobre coisas boas. Vou falar sobre a NET. A NET que tem multivantagens para você dentro e fora de casa. É só na NET que você tem o NAL, com milhares de filmes, séries e shows para assistir. Quando e onde você quiser. Tem também o NET Virtua, a banda larga com mega velocidades e Wi-Fi, também dentro e fora de casa. Preste atenção, assine já e leve 30 mega pelo preço de 15 mega, por apenas 15 reais por mês, por 3 meses no Combo Multi. Este mesmo, se você fez o cálculo, são só 50 centavos por dia. E ainda você ganha um ponto adicional extra e instalação gratuita. Aceite o nosso convite. Visite a loja na Rua Silveiro, no número 1111. O bairro é Menino Deus. Ou, se você preferir, você liga para o 0800 200 0901. Vou repetir o número. 0800 200 0901. Consulte as condições de aquisição. Porque você já sabe, né? O mundo é... Dos NETs. Dos NETs. Dona Magno. Os Oito Odiados. A dica do mal dessa semana. Qual é? Do Quentin Tarantino. Os Oito Odiados. Os Oito Odiados. Um éster à moda antiga. Eu vi ontem um filme de 6 horas chamado 1900. 6 horas? 6 horas. Para que agora a Sofia Cavedon vai falar. Mas eu gostaria de falar. Não, eu espero só que a Sofia Cavedon vai falar. Marli, Marli, só porque o teu irmão é usado. Não, ela tem. Deixa ela falar. Não, não, mas primeiro eu vou responder com um recado da Cirlei, tá? Cirlei Franciscone. Que encontrou duas vezes o Chicão, uma na Saraiva e outra no Nacional. Disse, fala para ele. Fala para ele, Sofia, que encontrei ele na baixa. Que eu disse, olha, tu vai arranjar uma televisão legal para ti. Só que diz para ele que não era para isso que eu desejava boa sorte para ele. Para dizer as coisas que ele diz na televisão. Ah, Cirlei, no sábado de manhã, no domingo de manhã, na Feira da Coronel Massou. E olha só, aqui na Zona Norte. Não, ela te encontrou na Saraiva e no Nacional. Mas eu acho, quero te dizer, Chicão, em tua poderesia, que sim, que eu acho que tem vários políticos que não tem essa... Não, a pessoa era uma pessoa real. Tem vários políticos que não tem, de fato, compromisso. Infelizmente, as pessoas se decepcionam. Muitos. Lá na Câmara de Vereadores, nós temos uma maioria que, por exemplo, votou contra um projeto de lei nosso da bancada do PT ano passado, no controle da tarifa, da roleta e do fundo do transporte pela Prefeitura. Nós definimos, olha, fizemos uma lei, inclusive, para isso entrar na licitação. Porque a Prefeitura, ela podia delegar, mas ela controlaria todo o dinheiro que entra no fundo e os números do sistema. E votaram contra, tem uma maioria na Câmara que é contra o controle público do transporte coletivo. Então, esses vereadores eu critico, mas não de forma superficial como critica o Chicão. Ele que critique com consistência. Eu vou respeitar os argumentos dele. O que os vereadores fizeram para a cidade desse ano? Agora, eu vou pedir licença para vocês, mas quem vai falar é o Marne Barcelos. Fala, Marne. Boa noite. Boa noite, como vai você? Que bom que você está aqui. Eu vou falar do vereador em Berlim, em Lula, eu quero falar de uma grande personalidade que sofreu um baque muito profundo na sua carreira, que é um senhor chamado Lionel Messi. Semana passada, eu cumprimentei, nós cumprimentamos o Lionel Messi pela passagem do seu 29º aniversário. Já é um terceiro, já é um terceiro. Sem dúvida alguma, uma das grandes personalidades do mundo do futebol, o maior jogador do mundo depois de Pelé, isso aí ninguém tem dúvida a respeito disso. Só que na seleção argentina ele não deu sorte, não ganhou nenhum título. E ao perder o pênalti, e ao perder o título para a seleção chilena, que merecia ser campeão da América, conforme todos vocês que acompanharam os jogos, ele chora copiosamente e diz o seguinte, eu não vou envergar mais a camisa da seleção argentina. A Argentina que vive um processo muito forte de destruição da AFA, da Associação de Futebol da Argentina, em função de tudo aquilo que aconteceu. A corrupção que tem lá e que tem aqui também, todo mundo já conhece essa história. Mas o Messi provou que ele é um nacionalista, que ele ama o seu pai, eu não dou certo na seleção, eu perdi um pênalti, eu não posso jogar mais pela seleção da Argentina. Ah, ele disse que é por isso. É, e eu digo mais a vocês, ele é uma personalidade, para mim hoje se tornou a maior personalidade do futebol mundial, porque ele teve classe, porque ele teve hombridade e porque ele não deu desculpas, porque a pior coisa do mundo é a desculpa, é a hipocrisia, ah, eu não fiz, não pude, deu isso, perdi isso, perdi aquilo. Não, eu fui incompetente, eu não jogo nada na seleção da Argentina e por isso mesmo eu abandono e não vou jogar mais na seleção da Argentina. Para mim esse homem, esse rapaz, merece o maior aplauso pela sua personalidade. Dignidade, né? Dignidade. Chicão, acho que a era das seleções já passou. Futebol é cada vez mais conjunto e seleção é a reunião 20 dias antes de se iniciar a competição, puxa um daqui, traz um da Europa e tal, faz três trevas e vai jogar. Não pode dar certo. Mais ou menos assim. Acabou, né? As seleções acabaram. É, principalmente no Brasil, onde é que não tem um pingo de nacionalismo a nossa seleção. A seleção brasileira estava perdendo para o Peru, sendo eliminada e humilhada mundialmente, o povo chorando nas ruas. Mas o seu Neymar, que tem um pai bagaceiro, que toda a imprensa sabe, faz isso, estava junto numa festa, num mega surubé, se deu com uma piscina, até 20 mulheres, e o pai do lado, no quentinho, esperando... Hoje ele está... ...chorando. Hoje ele está... ...chorando. Hoje ele está... ...chorando por um pai, e o Neymar lá querendo fazer uma gata. Mas ele não foi provocado, ele não foi provocado, ele não foi provocado, ele não foi provocado. Não, 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 não. Não, vamos dizer que o Alcir... Eu posso defender a dona Sofia, que é verdade? O seu Alcir não está difícil, o seu Alcir. O Vitoria não queria falar. O seu Alcir está difícil, o seu Alcir. Posso defender a Sofia? Eu não preciso da minha defesa. Primeiro lugar, o Chicão Tofani, ele todos os dias dá uma paulada, uma, duas, três, quatro pauladas. O senhor devia perguntar, não quero lhe ensinar, porque o senhor é um profissional tão antigo como eu em televisão e rádio. O senhor não pergunta para a dona Sofia, em todos esses anos da senhora na vereança, com o Medildo, o que a senhora fez como vereadora? Quais são os seus projetos que foram aprovados? Eu não pergunto, porque eu presumo que ela deve ter inúmeros projetos. Se o senador não se envia a vida do partido dela, eu posso não gostar do partido dela, mas eu respeito ela como pessoa. Mas a classe lá na rua, ninguém respeita mais. Ninguém respeita mais. Os arroz do vinho, os arroz do vinho instalaram hoje na Ipiranga, quebra de tudo que tem a água do final de semana. E o senador está fazendo alguma coisa? As ruas cheiam de buracos. As ruas cheiam de buracos. Você se incomoda com a sua decodilidade ao programa? É um absurdo isso. Você se incomoda com a sua decodilidade ao programa? É uma discussão, Fabíola. Obrigada. É um programa tático. Não, tu é o Itúpa mandando, né? Mas ele devia ter dito o quadrado progresso dela. Tu fica te fazendo de sorro manso e está se coordenando o programa? Não, e a direita aqui é fogo. Mais ou menos. A direita aqui é fogo. Se não, prestem atenção no que eu vou dizer agora. O senhor Paulo Leitão diz que adora o programa. Seguinte... Tem alguém que gosta do programa. Presta atenção. Tem que ter, né? Tem que ter alguém que gosta. Tem que ter algum louco que goste. Presta atenção. Se não bastasse os valores absurdos dos impostos, agora estão colocando uma arma na cabeça do contribuinte para obrigar a pagar de qualquer maneira o IPVA. porque não negociam com os inadimplentes, porque não parcelam e colocam um juro em cima. Querem colocar o cidadão na parede e se não pagar, os juros vão se tornar altíssimos. Aí sim quero ver se conseguem pagar. Por que não negociar com parcelas na situação em que estamos vivendo? Dinheiro não cai do céu para sustentar o Estado. Pergunto à bancada, não existe... Vocês estão fazendo muito barulho com os papéis, desculpa eu dizer para vocês. É tu e a Sofia. É que isso no ouvido do telespectador ficou horrível. Não existe uma maneira jurídica de mudar isso? As pessoas querem pagar, mas nem sempre conseguimos colocar em ordem. Às vezes acontecem imprevistos. Por que não parcelar e ajudar o cidadão? Aí, Sofia, olha o seu Paulo Leitão diz assim. E cadê os vereadores para defender o cidadão? Onde estão? Isso aí não é vereador. Para aí, mas eu estou reproduzindo uma fala do nosso telespectador, do senhor Paulo Leitão. Cadê, Sofia? Adoro o programa Abraços. Eu acho que o Paulo me dá uma oportunidade de responder uma pergunta, inclusive do Chicão. Eu já consegui falar aqui no programa de duas iniciativas sobre a IPTC, as câmeras, que para nós tem que estar ligada à central de emergencia. Nós já votamos isso, já indicamos à prefeitura e estou marcando reunião para agora sentar, quem sabe, no diálogo. Então, não multar as pessoas e cuidar da segurança. Estamos, estamos brigando para que seja feito, instalado o monitoramento, o cercamento eletrônico em Porto Alegre. Porque tem um projeto pronto do governo do estado. E a retomada das, isso sobre segurança, né? E a retomada dos territórios da paz. Porque os quatro territórios da paz que tinha no governo Tarso, eram exatamente, é ruim de falar isso na televisão, mas eram exatamente onde são as sedes, as regiões, onde estão os maiores grupos criminosos. Então, ali tinha a hora essa, era na Restinga, é aqui na Glória Cruzeiro, na Bom Jesus e lá na Zona Norte, no Rubemberto. O que aconteceu? Você acabou com a hora essa, com os núcleos do território da paz e nós estamos com a guerra. A senhora sabe por quê? A senhora sabe por quê? A senhora sabe por quê? Porque a fúria de pagamento consome praticamente mais de 80%. Os funcionários têm que receber, têm que receber, bom salário. Mas é aquela velha história, porque a gente tinha a expressão corpo imenso, cobertura. Ainda sobre o IPVA, o mesmo senhor Paulo Leitão mandou um outro e-mail e... Essas barreiras. Ele misturou duas coisas. Ele diz assim, ó, chega de blá, 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 vote... Ele manda um jingle para o Chicão. Olha aí. Olha o jingle, olha. Presta atenção na campanha. Chega de blá, 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 vote com o coração, vote no Chicão. Tá assim, tá assim. Ah, pergunte a Sofia se ela pode criar um projeto para o roubo do IPVA. Pois é, o IPVA é estadual. Ah, então não pode. Não é com a Sofia. Ok. 50% vem para o município de Porto Alegre, né? A legislação é estadual. E essas barreiras são formas do Estado arrecadar. E infelizmente, elas são violentas, elas são brutais para quem está tentando... Espancam as pessoas. É, assusta as pessoas. Eu quero saber se o camarada está desempregado. O que a gente já levantou aqui é que tem hoje, tem que ter muito mais condição de atingir quem sonega. Sonega. O pessoal da FOSF está insistindo nisso. Porque quem sonega imposto já cobrou do consumidor e sonega para o seu lucro. Então, preste atenção lá no supermercado. Preste atenção quando você faz uma compra, quando compra, come num restaurante. Às vezes, a gente pega só o tiquetezinho do cartão de crédito. A gente não pede a conta. A nota. E sabe o que acontece com isso, Burdinha? A gente está tentando entender mais do que está levando o pessoal lá para a Câmara. O que acontece com isso é que as pessoas... O faturamento que é informado do restaurante é muito menor. Ah, mas aí, Sofia, nós estamos outra vez criminalizando o empresário. Essa parte é que eu não gosto. Mas eles recolhem... Sabe por quê? Sabe por quê? Mas eles recolhem, Vitorinho. Sim, mas eles recolhem, mas não tem como pagar. Chega o final do mês, o cara ou paga salário para o funcionário ou paga imposto. Ele prefere pagar salário para a empresa andar. Está tudo quebrado. Olha aqui, o Legislativo Estadual... Vou livrar essa da Câmara de Vereadores. O Legislativo Estadual, naquela atitude absolutamente irresponsável, que é o mínimo que eu posso taxar, e que eu e o Chicão passamos meses denunciando aqui, deu um tarifácio, deu um tarifácio que entortou o Rio Grande do Sul. O Burdi disse lá na Rádio Pampa, olha, não vai resolver. Eu já fiz a conta, não vai resolver. O Burdi é especialista nisso. O Burdi, mas pô, os caras estão falando... Não vai resolver? ICMS, né? Não vai, ICMS, mas não sei o quê, telefonia, tudo ficou mais caro aqui no Rio Grande do Sul. Aí, passados um ano e meio depois, a arrecadação caiu de forma brutal. Aí, esculpam agora a crise econômica. O Papa, a ONU, o Bispo, o Reino Unido, o Diápico Carregas, a Olimpíada. Esculpam todo mundo. E as falhas? Menos o tarifácio e moral que eles deram no Rio Grande do Sul. Hoje, eu conversei até com um deputado estadual, muito educado, conversou comigo no Togando na Rádio Pampa, lá e falei, mas, escuta, deputado, será que a curva de lá, foi aquele tarifácio? Não, porque aquilo foi certo no momento. Quer dizer, os caras fazem a lambança e não assumem a lambança. É impensável. E PVA. Ah, e outra coisa, Burt, existe jurisprudência já no país que diz que o carro não pode ser preso. É, não pode. Não pode ser preso. De um milho. Não pode ser preso. Você não pode levar no carro. Não pode levar no carro. O meu, estava de cueca, teve que sair, ficou engatado, pedindo telefone, pedindo... Não pode andar dentro do carro, carreira dele de cueca, não pode. Só não, Burt, não, Burt. O cara de cueca, sabe? Aí, vai pra rua, sem seu crime. Fala no IPVA, mas ficou lá ruim, milhado, PVA, PVA. O cara que anda de carro de cueca tem que ir preso. Mas ele não pode andar de cueca, que é? O que é 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 que é. Além do entendido, não pode andar de pé de salto. Não pode andar de cueca também. Não, cueca pode andar. Não pode não. Ah, cueca é legal. Cueca de grifinha. Mas não pode prender. Só que aqui no Rio Grande do Sul, parece que todo mundo resolve estar acima da lei. Tá, mas mudando de assunto agora. Aqui no Rio Grande do Sul, no WhatsApp, aqui em casa tem dois loucos que amam esse programa. A Lara e o Jair Cardoso de Oliveira. Não, e só pra completar. Agora vai o golpe de misericórdia. Hoje o Chicão e o Vitorinho estão demais. O cara foi na padaria de cueca? Querido, eu falei pelo na casa dele, com cueca, cueca boxa, cueca de Cristo. Vou separar de novo. Viu como vocês dois não podem ficar juntos? Eu encontrei neste final de semana, que hoje eu estou com uma ressaca danada, foi festa em cima de festa. Churrasco, né? Que eu fui ontem na casa de amigos. Ganha de dinheiro com o Canal K? É muito dinheiro, né? Que Deus te ouço. Mas enfim... Maravilha, o Canal K vai dar muito tempo. É discriminação com idoso. Então ontem eu fui no churrasco na casa de amigos e fui muito bem atendida por dois telespectadores que conhecem a Magda há bastante tempo. Tirei foto, selfie, postei nas redes sociais. Marquei a Magda, ela não viu. Não vi. Bastos e Mário. Ai, queridos. Vai ônibus de paixão. Muito queridos. Maravilhoso o churrasco do Bastos. Só que o dia está maravilhoso. E o Mário também, sabe tudo que eu quero, gosta ali da coca bem geladinha, conhece bem, né? Então beijo pra eles e pras esposas também, que são apaixonadas pelo Atualidade Espão. E quer ver outros loucos? Dai Castilhos, que fica doente assistindo esse programa. O pai dele, o Marco Aurélio, me disse, olha, dá um abraço pra mãe. É maravilhosa. Cumprimentos, cumprimentos para a corredora cidade de Cruzeiro do Sul, fica ao lado de Lajeado, em especial ao casal Edson e Rejane Severo Gomes. Cumprimentos também a senhora Rosa e Paulo Pozzi, ao senhor João Adilson Aguiar, a senhora Maria Ione Penha Casagrande e a jornalista Sinara Hac, estimada colega da faculdade. Querida Sinara, amo a Sinara, amo a Sinara. Quero mandar um abraço também pro doutor Everton Rolim, especialista em direito do trabalho, seu escritório. Parabéns, doutor Everton, doutor Hac. Doutor Everton completando 40 anos hoje. Grande abraço, doutor Everton. Feliz aniversário. Sim, não vai ter bobo, não vai ter frasar. Quero mandar um abraço pro meu amigo. Argel, técnico do Internacional, que é muito fashion, comprou uma Porsche prata com capota vermelha, tive com ele sábado no Hotel Milênio antes do jogo, e tava o Ariel, esse jogador Ariel do Internacional, que veio da Argentina, é muito fashion. Sabe o que ele me perguntou? Onde é que tem um clube de golfe que ele gosta de jogar golfe? Ah, sim. Eu acho que eu quero que jogue a golfe. Empresta a minha carteira pra ele. Aqui na Vila Cruzeiro. Senta a minha carteira do country. Aqui na Vila Cruzeiro. Senta a minha carteira do country. Senta a minha carteira do country. Depois ele liga pro PSOE, ai, eu quero voltar pro meu lugar. Eles não têm comportamento, não vão pra cá. Ele não sabe o que é PSOE, ele pensa que é enorme de homem PSOE. O PSOE do mundo controla, controla o teu índio e respeite as pessoas que gostam de outros esportes, pessoas distintas que jogam golfe. Mas e esse rapaz do meu lado? É um esporte nobre. O Armando Burk é só... É jogador de futebol, elogi pro cara que vem o meu amigo doutor Falcino. Sabe o doutor Falcino? Gosta quando tá frio, ele baixa a capota da sua porta. As quadras já pararam? E coloca um casaco de pele e o ar quente só por baixo. É muito fértil, doutor Falcino. Se vocês me permitem, eu quero falar sobre uma coisa séria. Olha aqui, ó, Magda. Se vocês me permitem, eu quero falar sobre uma coisa séria que nós não conseguimos falar desde o início do programa e acho que interessa a todos e eu acho que nós temos obrigação de fazer essa citação e fazer uma homenagem ao falecimento na manhã desta segunda-feira do ex-volante do Internacional e da Seleção Brasileira, o Caçapavo. E um grande ídolo do futebol do estado do Rio Grande do Sul, uma pessoa querida por todos, independente da cor clubística, foi um grande jogador, morreu cedo, aos 71 anos. De infarte, na casa dele, a gente falou na Rádio Granada, um grande jogador do futebol. Caçapava fez parte daquele time de Manga, Cláudio Figueiro, Amarim, Vagaria, Caçapava, Falcão, que era o super time do Internacional da década de 70. E foi um dos volantes que teve uma injustiça, eu nunca fui em Copa do Mundo e era um cara muito afável, muito legal, fazia aulas para a gente que precisava, na cidade dele de Caçapava. Graças a Deus não sofreu, teve um infarte fulminante e Deus está recebendo. O único jogador que eu vi na minha vida é que nunca perdeu uma dividida. Não, não é que eu tenha preferência, eu só queria falar na sequência do golfe, que o maior jogador de golfe do mundo é o Tiger Woods, é um americano, negro americano, multimilionário, ganhou mais que todos os outros jogadores da NBA e todos os outros jogadores de futebol, esse foi maravilhoso. E outra coisa, é um esporte nobre e caro. Os argentinos gostam de golfe e gostam de hóquei com cavalo. O livro que faz mais sucesso no momento na Argentina tem como título Juliana. É a tentativa de uma biografia de Juliana Awada, que é a esposa do presidente Maurício Macri, pelo jornalista Franco Lindner. E o livro começa com uma cena que decidiu, dizem, decidiu a eleição na Argentina. Termina o debate entre os dois candidatos, e isso em novembro do ano passado, e antes que as câmeras se apaguem, termina, ela entra no cenário e dá um beijo apaixonado no Maurício Macri. É, nós comentamos aqui. Dizem que isso foi o motivo que levou à vitória. E eu pergunto, eu sei, acompanhei o programa, eu pergunto, se a Letícia, esposa do então candidato Hércio Neves, Chicão, tomasse a mesma iniciativa. Linda aquela vez. Porque o que o livro discute, o que o autor discute, é se aquilo foi um gesto preparado, ensaiado, ou um gesto espontâneo. Esse é o ponto de partir do livro. Mas eu pergunto, se a dona Letícia, esposa do candidato Hércio Neves, tomasse a mesma iniciativa, qual seria a reação no Brasil? Eu acho que o brasileiro daria um crédito a mais para Hércio Neves, pela gramonização. Isso aí vem do defeito americano, Jack Kennedy e John Kennedy. Todo povo tem orgulho de ter um presidente boa pinta e uma mulher linda. Isso que o argentino tem. O Collor ficou muito legal. Isso aí é uma coisa muito bacana. O Collor foi muito bom para o Brasil. O Collor foi muito bom para o Brasil. Aquela primeira dela era uma boa. Era um lindo, lindo e lindo, chamado baixinho, que eu conheci ela. Não dá para comparar com a mulher do Hércio Neves. A mulher do Hércio Neves é uma das maiores modelos do Brasil. Ela veio da cidade da Lisão de Binti. O que isso tem a ver com a qualidade de questão? Ah, pá, porque tu quer ver presidente a Dilma. Olha o que ela dela. Eu quero ver. Você sabe que é uma das maiores presidentes do mundo. É a da Croácia. E não, além disso. Não, a dona Angela Merkel, que é uma das maiores autoridades mundiais de economia. Eu já vi um alemão artista. Sim, mas as pessoas... Eu quero um gestor, uma gestora. Eu não quero gente bonitinha. É bonitinha. É bonitinha. Gente bonita e mais vontade pela vida. Não tem, não. Com licença. Com licença. Quarto. Atenção. Você quer realizar a viagem dos seus sonhos e quer fazer isso com a melhor agência de viagens? Pois a Tiara tem as melhores opções. Realize esse sonho com quem entende de turismo no Rio Grande do Sul, com mais de 50 anos de tradição. Tiara Turismo tem como carro-chefe as excursões à Disney. Essa viagem levará você a quatro cidades nos Estados Unidos. Orlando, Tampa, Fort Lauderdale e Miami. Você vai ficar frente a frente com os castelos da Cinderela e do Harry Potter, além de participar de emocionantes shows no Sea Road, adrenalina com muitas montanhas russas, simuladores e atrações de 13 4D em todos os parques, além de outras atrações radicais e muito mais. Na Tiara Turismo, você encontra também informações sobre pacotes nacionais e internacionais, intercâmbios e cruzeiros com a garantia do melhor atendimento. E agora a Tiara vai fazer um convite especial para você. Venha fazer a viagem dos seus sonhos aqui na Tiara, Coronel Bordini 880. Estou esperando por você. É isso aí, a Tiara Turismo proporciona para você e sua família uma viagem inesquecível. Entre em contato pelo telefone 5133326935 e faça uma boa viagem. Tu queria dizer alguma coisa sobre a URSS também? Tem que aproveitar. O portal do Jornal do Sul traz como notícia mais recente, líderes da União Europeia dizem que só negociam após o Reino Unido oficializar pedido de saída. Porque já se arrependeram. Pois é, mas deu defeito. Mas essa posição da União Europeia, que eu acho muito coerente, me lembra um ditado. Ajoelhão tem que rezar. Agora sai, depois vão tratar. A Escócia... Você viu o que o James Cameron falou agora no final da tarde? Temos que respeitar a vontade popular. Claro. Ele renunciou, mas ele disse que tem que cumprir o que está... Só que tem uma coisa. Lá, pela lei inglesa, mais de 10 mil assinaturas pode criar uma monção a ser votada pelo parlamento. E eles querem reunir 10 mil assinaturas e aprovar no parlamento uma segunda eleição. Mas primeiro sai. Primeiro? Não, não, aí tá. O que a União Europeia tem que dizer? Primeiro sai. Não, peraí, peraí. Uma coisa, uma coisa... Não tem visto suspensivo. São dois anos, depois de decidido, são dois anos, a comunidade europeia, a partir da decisão, o Reino Unido tem dois anos para sair. Só depois de sair é que pode iniciar as negociações bilaterais. Isso nós sabemos. Só que a União Europeia quer que o Reino Unido saia amanhã. É essa a posição dele. O Reino Unido é um país de Gales, a Inglaterra, a Irlanda do Norte e a Escócia. A Irlanda, a República da Irlanda é outro país. Eu acho que se a mulher de Aécio Néz tivesse sido um pouco mais presente, eu acho que talvez fizesse a diferença sim. Porque as pessoas compram isso do relacionamento, da família, entendeu? Eu acho que a gente percebe isso muito na internet. Pode ver os casais, casais da Globo, por exemplo, né? Aqueles que dão certo, aqueles que têm química, eles vendem muito mais. Mas eu acho que sim, eu acho que fez diferença na vida do Macri, né? A postura. E eu acho que é uma postura no nível certo, da forma correta, entendeu? Ela não é intromissiva, ela não é expansiva. Ela é simplesmente a mulher dele, né? E você tem razão. Linda, né? O Lula com a Dona Marisa também formava um par ali que era respeitado. Bom, mas não era beleza. Eu estou falando tudo da família constituída. Eu acho que isso sim tem um par. Eu acho que eles tomaram aquela água que está estragada. Eles tomaram uma vez. Eu acho que eles tomaram aquela água que está estragada. Agora a Sofia vai falar. Arruinado. Arruinado. Arruinado que esse seja um critério. Concordo com a Carla, que acaba influenciando. Parece que empresta seriedade ao candidato. Mas eu quero lembrar para vocês que está tão portejada a nova primeira dama. Mas está aqui, nós temos uma nova delação, delação do José Sobrinho, que está dizendo que o nosso presidente interino teria recebido um milhão de profina. Não, mas eu estou falando da mulher do Oeste, não do tema. Não, nós estamos usando exemplos de esposas que enfrentem a comunicação da colega. É que eu acho ruim passar uma ideia de que vale qualquer coisa para eleger. Mas eu queria um dado que eu fiquei devendo. Desculpa aqui o barulho das... É, não, mas eu sei que... Outra coisa, não é que vale qualquer coisa. O próprio Burdi disse que as pessoas não sabem nem se aquilo foi feito ou não. Eu acho que se fosse feito... O programa, para melhorar, sugiro diminuírem as conversas paralelas. Dificulta o entendimento claro dos diálogos. Porto Alegre, bairro Protasio Alves. Abraço Marcelo Gomes, a correta. Quem puder entender, que entenda. Posso trazer um dado? Eu vou trazer um dado dos presídios. Fala, fala. Eu e o Burdi aqui fizemos um debate forte. Sexta sobre presídios privados e PPT. Então, eu fui pesquisar, buscar alguns dados, porque é dado exemplo que nos Estados Unidos, Estados Unidos é onde tem realmente 200 presídios privados no mundo, a maioria dos Estados Unidos. Só que é só 7% da população carcerária. Só 7% dos Estados Unidos estão em presídios privados. Mas olha o dado interessante do presídio privado aqui de Minas Gerais, de Ribeirão das Neves. Um preso lá custa, nesse presídio privado, 2.700 reais por mês. E lá, os demais, em Minas, custa 1.300. Aí eu fui buscar o valor dos presos aqui no Rio Grande do Sul. Eu só tenho dados até 2009. Porque na época do Olívio custava 884 reais, bem menos que Minas, que é 1.200. E que o PPP, que é 2.700, ou seja, o privado... Sim, mas a senhora tem que atualizar esse falado. Não, 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 não triplicou. Pior, Burdi, que me surpreendi. Foi baixando. Nós estamos tão mal aqui, o nosso presídio, que nós, em 2009, o gasto já estava em 1.300. Eu quero saber que a aplicação... Reduziu o valor, assim, ó. Reduziu o valor, por quê? Porque super lotou. Eu acho que um fato bem importante... É que a gente, pra gente analisar se esses 2.700 estão sendo aplicados de uma forma adequada e rendendo resultados. Porque não adianta a gente aplicar 1.200 e empilhar as pessoas, entendeu? E essas pessoas saírem cada vez piores dentro do presídio. Então, tem que ver. Se 2.700 for bem aplicado e se 1.200 for mal aplicado, o perfil... Eu acho que você usa uma ótima pergunta, que eu não respondo assim. Posso só arrepender a pergunta e tu entra assim. A Carla tem razão, só queria dizer que não é mais barato, primeiro. Segundo, é triado. Lá não vão, não entram naquele presídio, eles não aceitam componentes, participantes de facção criminosa e estupradores. Mas sabe por quê? Eles só querem um... Não, não é isso. Não, é só um... É porque uma maçã envenenada e podre, ela acaba apodrecendo toda a cesta. Tá bom? Se tu tem chance de recuperar 10, tu recupera os 10 e não coloca uma maçã podre no meio desses 10. Tá bem, mas Vida Léo? Vida Léo, aí é muito mais caro, recebe os crimes mais leves, aí terá que ter um resultado melhor. É a que haver. Com certeza. Eu não tenho aqui os resultados. O que eu tô dizendo é que o Nugentu degradou tanto que foi baixando o valor pela empilhação e redução de pessoal. Não, não, tem dado a mais. Redução de valor. Tem dado a mais. Então, eu acompanho as reuniões da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa. Vamos lá. Não tem lobby de presidiários dentro da Assembleia Legislativa. Sabem, mas tem lobby de educação, de segurança, de saúde, de turismo. Tem lobby de tudo. Não tem. Então, a última consideração é a verba para os presídios. Ninguém defende. Não tem presidiário nas galerias dizendo, nós precisamos de melhores condições. Então, a senhora sabe como é que é essa divisão. Quem é que vai levar a sério o preço? Hora de... Não, deveriam. Então, quanto menos recursos, menos decoração. Hora da devassa. Hora da devassa. Hora da devassa. Hora da devassa. Como é que vai funcionar? Hora da devassa. Hora da devassa. Por que que os gurus estão rindo aqui? Hora da devassa. 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 Você tem que reproduzir, tem que escrever essa frase exatamente como ela será dita. Escreve a frase, coloca o seu nome completo e o número do seu documento. Pode ser o seu CPF ou o seu RG. A frase tem que estar escrita de forma correta, com a pontuação correta. E nessa frase vai ter a palavra devassa, obviamente. E não esqueçam que devassa é com letra maiúscula. Ok? E a frase é, eu hoje vou me dar bem, ponto. Vou levar essa devassa, ponto. Está valendo a partir de agora, 9977-7001. A frase escrita de forma correta, o seu nome completo e o número do seu documento. Aquele que chegar com tudo certinho, em primeiro lugar aqui no 9977-7001, é quem vai levar o voucher de R$ 70,00 para gastar lá na devassa, no shopping Praia de Belas, no segundo piso. Os aniversariantes de hoje... Mas antes eu gostaria de falar a respeito do presidente Abraham Lincoln. Ontem eu estava relendo um das biografias escritas, foram muitas biografias escritas, a respeito dessa maior personalidade dos Estados Unidos até hoje. E uma delas pelo alemão Emil Ludwig. Você deve conhecer que ele fez diversas biografias. E ele publica uma frase que eu achei fantástica. É melhor calar e deixar que as pessoas achem que você é um idiota, do que falar e acabar com a dúvida. Ah, isso é burra. Cíntia Rodrigues é a vencedora. Quem? Cíntia Rodrigues Martins. Cíntia Rodrigues Martins. Não mandem mais o WhatsApp, porque já temos então aquela que vai desfrutar do voucher de R$ 70,00 da devassa. Cíntia Rodrigues Martins, por favor. O primeiro aniversariante, João Guimarães Rosa. Esse foi um dos maiores poetas, escritores do Brasil. Ele tinha um capítulo importante na vida deles. Eu falo russo, eu falo alemão, falo japonês, eu falo isso. Desde que eu tenho o dicionário do lado. Eu nunca esqueci ele que escreveu um dos maiores romances, Grande Sertão, Veredas, que a Rede Globo de televisão, inclusive, fez uma novela. Outro aniversário... Marne, desculpe, um acréscimo em relação a Guimarães Rosa. Quando o diplomata, ele salvou muitas e muitas vidas... Ele era médico também. ...de pessoas perseguidas porque estava numa embaixada brasileira. O jornalista judeu Vladimir Herzog, que foi assassinado nas dependências do DOI-COD, lá em São Paulo. Também a grande Zezé Mota, que está viva, hein? Essa aqui está viva, Zezé Mota, completando hoje 72 anos de idade. Outra aniversariante é a belíssima atriz francesa Isabella de Janis. Esta mulher é lindíssima, filha de um argelino e de uma alemã. Outro aniversariante, completando apenas 53 anos, o presidente do Peru, Olhanta Humala, né? Humala. E, finalmente... E assim o nome dele? É, Olhanta Humala. Ah, que sentado. O grande ator, o grande ator baiano, brasileiro, Wagner Moura, que hoje completa 40 anos. Eu gostava mais dele, agora eu acho ele meio chato, ele está meio bobo. Ficou muito da Dilma, meio com a minha... Mas e daí, ideologia, ideologia? Muita vantagem existe, cara. Mas ideologia, ideologia, senhor Chico? Nada a ver. A gente não está brigando, a gente só está em comentário. Nada a ver. Cada pessoa tem direito a ter a sua ideologia, o Chico. E fazer aniversário. Ele pode fazer aniversário. Então, Wagner Moura, você é um dos melhores atores deste país. Prossegue, não assine o contrato com a Globo, não. Senão você fica escravo. O que é isso? Ele já tem. Semana passada... Fala isso aí, já terminou os aniversários? Já, Wagner Moura. Ah, tá bom, obrigado. Só tem homenagem ao Wagner para dizer que ele não está sozinho. Semana passada, o Teatro Municipal do Rio, belíssimo, lotado em couro, fora Temer, durante o 27º Festival da Música. E tu diz isso com uma felicidade, né? Não, só para eu dizer que ele não está sozinho. Tu sabe que eu perco a amiga, mas não perco a piada. Olha, o Paulo Schmidt e a Lúcia Garavel mandaram parabéns para toda a bancada. Eles disseram, não somos do PT, mas gostamos muito de ti, da tua fala. Obrigada. E a Magda, de Petrópolis, mandou um abração especialmente para o Vitorina Dias, para o Vitorina Dias. Se a senhora trocasse de partido, eu barei os votos. Deixa eu dizer uma coisa para a Cíntia, só um pouquinho, Gustavo, já te passo a palavra. Cíntia Rodrigues Martim, é o seguinte, a partir de amanhã, ao meio-dia, o teu voucher de 70 reais está à disposição, lá na mini cervejaria Devassa, lá no shopping Praia de Belas, no segundo piso, mas tu podes desfrutar dele o dia e a hora que tu quiseres, ele não tem prazo de validade. A partir de amanhã, ao meio-dia, que é o tempo que a gente manda o e-mail para a Joyce, fica lá registrado, tu fica à vontade, tu faz gostar do lugar, se é que ainda você não esteve lá. E falando de coisas que você vai gostar, a NET tem multivantagens para você, dentro e fora da sua casa. Só na NET você tem o Nauco, milhares de filmes, séries e shows para assistir, quando e onde você quiser. Tem também o NET Virtua, a banda larga, com mega velocidades e Wi-Fi, dentro e fora de casa. Assine já, leve 30 mega pelo preço de 15 mega, por apenas 15 reais por mês, por 3 meses no Combo Multi. Exatamente, são só 50 centavos por dia e ainda você ganha um ponto adicional extra em instalação gratuita. Visite a loja, que fica na Rua Silveiro, número 1111, no bairro Menino Deus, ou ligue para o 0800 200 0901, 0800 200 0901, consulte as condições de aquisição, porque o mundo é dos NETs. É dos NETs, Gustavo Turino. Eu queria só chamar o Chicão aqui a comentar um assunto que ele gosta. Não, é o seguinte, o Chicão já tentou explicar ontem, porque ele já disse que torce para a Argentina, gosta da Argentina, para a Argentina não quebraram a cara. Aí hoje, outro que ele adora também quebrou a cara, mas um dos resultados mais surpreendentes dos últimos tempos, a Islândia, a terra de picolé, mandou a Inglaterra para casa, ganhou da Inglaterra 2 a 1 na Copa da Europa e mandou a Inglaterra para casa. O que aconteceu, Chicão? Aconteceu o seguinte, a Inglaterra é um time fraco, que tem um campeonato poderoso, um dos grandes times, o United, City Arsenal e outros, e todos os jogadores estrangeiros. Então não adianta ter uma liga forte e uma seleção fraca. E essa Islândia são os descendentes de Leif, o vermelho, que descobriu a América do Sul e do Norte, não foi o Cristóvão Colombo, o Cristóvão Colombo está nos livros, foram os vikings. Esses caras são de uma guerra, de uma coisa fantástica, levaram as famílias e dedicaram a vitória ao Deus Odin, em plena Toulouse. Fizeram uma dança bacana. Fizeram uma dança, o viking, um dos momentos mais lindos do futebol. Fizeram uma dança. Como é que é o nome do cara, você aqui é o vermelho? Leif, o vermelho. Leif, o vermelho. Por que eles usam o capacete com corpos? Eles usam o capacete com aquelas duas guampas, porque é aquilo para dar medo nos inimigos, entende? Ao contrário agora. Agora o cara aqui usa uma guampa que não tem moral nenhuma, os inimigos... Dá moral para o inimigo. O nosso telespectador Cláudio Cruz, ele diz o seguinte, por favor, o povo com uma série de problemas em todas as áreas da sociedade, vocês discutindo um valor para os presidiários, preso deve trabalhar para seu sustento e não o cidadão pagar suas mordomias. Um abraço, Cláudio Cruz. Segundo forma, que vai trabalhar, tem que ter estrutura, só explicar isso, Cláudio, é difícil o preso trabalhar garantir que ele não fuja, se não tem estrutura, daí tem que gastar. Aí tem que botar uma bola de verbo no pé e botar ele a trabalhar. Mas eu queria homenagear. É escarnhado pela sociedade. Não queria homenagear, acho que é uma coisa bem séria, nós estamos com as emergências todas cheias, hoje eu fui visitar uma amiga no hospital de clínicas, quero homenagear os médicos, os enfermeiros, tem que estar, tem 150 pacientes no lugar onde cabe, 60. Então, é assim, de tirar o chapéu para o trabalho lindo que fazem. E felizmente, as obras de duplicação estão com um mandamento maravilhoso e a obra quase não sai, porque alguns não queriam que as árvores fossem transportadas. Os caragueiros de sempre? Não, não, e nesse caso, eu me relaciono com a Gapan, levei a Gapan no hospital de clínicas. Eu sou um defensor da Gapan, eu fiz as primeiras matérias na empresa que eu fiz a Gapan, não soube disso. Mas muito bem, que bom que nós podemos terminar o programa com uma notícia tão boa. Muito bem. É que o SUS da Dilma aí em todos os dias. Não importa, o importante é que as obras estão aí. Atualidades Pampa, oferecimento Cicred, um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.